E eu quero mostrar aqui para vocês um serviço que nós temos, que poucos conhecem, além da edição de vídeos, que é a conversão de mídias antigas. Hoje eu quero mostrar para vocês o da fita VHS-C e da fita VHS. Vocês lembram daqueles equipamentos chamados videocassete, que se acoplava à televisão para poder assistir às imagens? Aqui já nós estamos numa época diferente. Já estamos na época da década de 70, final de 70, início dos anos 80, já tínhamos câmeras que faziam esse tipo de filmagem em vídeo. Uma imagem um pouco melhor, mas ainda uma imagem analógica. Então vocês vejam que essas mídias eram muito grandes, essa aqui já é um pouco menor, usava um equipamento menor, mas eram mídias, máquinas pesadas, mídias grandes, né? E tudo isso nós podemos converter para pendrive. Vejam, a proporção é absolutamente astronômica, né? Uma fita dessas, na realidade, umas 30, 40 fitas dessas, cabe tranquilamente num pendrive com uma imagem digital de muito mais qualidade. Hoje eu quero mostrar para vocês do slide. Vocês lembram do slide? Era uma fotografia colocada dentro deste quadro aqui, ficava assim, né? E era colocado nesses cachilhos aqui. Eles eram colocados desta forma e havia um projetor que passava um a um desses slides e projetava na tela. Então aí nós já temos um projetor. Isso foi muito utilizado a partir da década de 50, né? E muita gente tem centenas desse material aqui, que a gente chama de slides. Esses slides, ele pode ser transformado numa imagem digital e ele pode ser colocado em pendrive. 2.000, 3.000 slides podem ser colocados tranquilamente dentro de um pendrive, que você pode dar muita utilização, pode recuperar a história da sua família, todos os eventos importantes que o pessoal batia fotografia em slides. Essa é uma dica importante. A Zanirati tem esse serviço também. A Zanirati tem esse serviço. A Zanirati tem esse serviço. Temos aqui o filme Super 8. Filme Super 8, muito utilizado na década de 60, de 70. Filme Super 8 amador e o filme 8 milímetros, também considerado profissional na época. A gente pode transformar isso aqui para uma mídia digital e colocar no pendrive. Então, é muito importante isso que vocês possam saber que a Zanirati presta esse serviço. Um outro exemplo aqui, de conversão de conversão de conversão de mídia antiga, que é o filme 16 milímetros. Ele foi muito utilizado na Segunda Guerra Mundial e tem muita gente que possui esse tipo de filme e ele pode ser convertido para uma imagem digital e colocado num pendrive. Este é mais um serviço que a Zanirati presta. Este é mais um serviço que a Zanirati presta. É dessa fita aqui, já um pouco diferente. Ela já é mais avançada. Já é do final dos anos 80 para os anos 90. Ela foi até, tranquilamente, nos anos 2000, 2002. Essa fita era utilizada numa câmera um pouco menor, já é mais moderna, mas também analógica. Essa fita também nós podemos converter em imagem digital e colocá-la aqui dentro. Uma imagem superior, é claro que toda conversão, ela implica em perda de qualidade, mas pelo menos você pode utilizar no telefone celular, no pendrive, no facebook, em qualquer outra mídia social. É o DVD. O DVD é bem mais moderno, no entanto, ele já está caindo em desuso. Já não temos mais equipamentos para utilizar o DVD. E hoje, os computadores ainda, os mais antigos, ainda têm os drives para DVD, mas eles também estão sumindo. Então, eu já aconselho vocês a passarem os seus DVDs de família para imagem digital. A imagem digital, a vantagem, é que ela pode ser colocada num pendrive. Vocês imaginam que é possível colocar muitos DVDs num pendrive. Então, a facilidade é fantástica. A gente permite usar nos canais da mídia digital, que são o Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Vocês podem utilizar imagens antigas da sua família e recuperar a história antiga da sua família através da conversão digital que a Zanirati também tem disponível. Esses são um conjunto de mídias antigas que a Zanirati consegue converter para imagem digital. São serviços que estão à sua disposição na Avenida Farrapos 302, Porto Alegre. E utilize o nosso WhatsApp aqui em cima na tela para que o seu atendimento seja mais efetivo e rápido. Então, agora você já sabe que fita DHS, fita DHS-C, filme ISO 8, Super 8, 16mm, também slides, tudo isso nós podemos passar para imagem digital. E também, hoje eu quero reforçar a possibilidade também daquela câmera 8mm, que inclusive nós tivemos agora há pouco tempo um cliente aqui com inúmeras fitas 8mm da Sony. E tudo isso a gente pode transformar em imagem digital, esse serviço está disponível há bastante tempo e você pode trazer as suas filhas aqui tranquilamente. Nós podemos garantir uma imagem muito boa e também uma micro edição, que é o nosso diferencial na realidade. Essa micro edição que te garante ter início, meio e fim nas suas imagens, porque geralmente nos anos 2000 se gravava tudo junto nas fitas, vários episódios diferentes. E agora nós podemos separar para você e você pode usar, postar nas mídias sociais como você quiser. Um grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho